Bom, galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo chato, tá? É um vídeo que eu não gostaria de fazer, não estou preparado para fazer, ninguém, eu acho, está preparado para fazer esse tipo de vídeo, a gente não gostaria, ninguém está falando sobre assuntos tão delicados, tão tristes como esse, mas é um pedido de ajuda, eu preciso da ajuda de vocês, vocês que me acompanham aqui no canal Marcos Tech, vocês que diariamente assistem os meus conteúdos, interagem com o meu canal, eu gostaria de pedir ajuda de vocês, para se de repente vocês têm algum tipo de carinho por mim, de empatia, gratidão por qualquer coisa que eu possa ter feito algum dia por vocês, e que vocês possam me ajudar, na verdade não é ajudar a mim, é ajudar um colega de trabalho nosso aqui do YouTube, eu não conheço ele pessoalmente, mas acompanho o canal dele desde muito tempo, ele é um grande YouTuber brasileiro, ele mora inclusive aqui em Portugal, nunca tive oportunidade de conhecê-lo, na verdade, nunca tive coragem de entrar em contato, para conhecer alguma coisa do tipo, porque me vejo muito pequeno, um canal muito pequenininho, enquanto ele é um canal gigantesco, por méritos próprios, um canal absurdamente bacana, conhecido, é o Clenho do Catec, conhecido pela sua grande gesticulação, gesticula bastante, tem uma câmera ultra-wide belíssima, onde a gente só costuma ver aquele tipo de conteúdo no canal dele, o famoso tapa na traseira, que a gente só vê também lá no canal dele, quando ele tirava o celular da capa, viu, o celular bonitão lá, dava aquele tapa na traseira, que a gente ficava aguardando esse momento, para ver a traseira do celular, para esperar o tapa do Clenho lá, e são coisas que a gente está ansioso para voltar a ver, que o Clenho infelizmente não está podendo fazer isso agora, ele está passando por uma situação bem complicada, bem difícil, uma situação de saúde, eu vou deixar o vídeo onde ele explica tudo sobre essa situação que ele está passando, vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês daqui a pouco também, ao final desse vídeo, passarem no canal dele, para dar essa força que eu vou pedir para vocês, e eu vou resumir rapidinho para vocês, foi que ele teve um problema que acometeu inicialmente, a perna dele onde cresceu uma massa, aqui na parte interna, aqui na virilha, na parte interna aqui da coxa, e foi aumentando de tamanho muito rapidamente, e junto a isso ele teve um quadro gripal que não conseguia recuperar, e infelizmente depois diagnosticou-se que ele tinha algo, uma doença, que eu não gosto nem de falar o nome, enfim, uma doença maligna, e ele ia precisar passar por um tratamento pesado, ia precisar fazer quimioterapia, e de fato ele já começou a fazer esse tratamento, depois desse vídeo que ele fez, já teve uma atualização, também não foi muito favorável, uma atualização difícil, progrediu, na verdade assim, quando ele fez um outro exame, identificou que não estava localizado somente lá, e já tinha subido para os dois pulmões, ele tinha alguns nódulos nos dois pulmões, então é uma batalha mais difícil do que nós gostaríamos, do que ele gostaria, mas nós temos, todos nós temos fé em Deus, ele tem uma fé em Deus inabalável, a família dele também, e eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, com a nossa ajuda aqui também, com as orações, ele vai sair dessa, e logo logo a gente vai ver o Clem de volta lá, com o seu topetão lá armado, a sua gesticulação característica, o seu tapa na traseira, e a animação que a gente está acostumado a ver, ele vai estar de volta logo logo, é questão de tempo, e a gente só precisa fazer a nossa parte, porque, eu não ia gravar esse vídeo gente, eu confesso para vocês, eu me coloquei à disposição, cheguei a mandar mensagem para ele no Instagram, mas eu me achava muito pequeno, um canal muito pequeno, perto do dele, e quem é que não conhece o canal, o Katek, que me acompanha, meu canal veio muito depois do dele, mas tiveram duas coisas que me fizeram, me fizeram repensar, e, falei assim, é, realmente eu acho que eu devo fazer, uma delas foi, vou até citar nomes aqui, o Jorge, o JT, lá do grupo 7, do Marcos Tech, grupo de ofertas nosso do Marcos Tech, veio conversar comigo, falou, Marcos, vamos dar um jeito de tentar ajudar o Clem, vamos divulgar um pouco o canal dele e tudo mais, nesse momento eu já tinha até trocado mensagem com o Clem, me colocado à disposição, e reforço, tá Clem, se estiver assistindo, talvez você nem conheça o canal, meu amigo, mas, se você estiver assistindo por algum motivo, ou alguém mostrar para você, sabe que eu estou à disposição, se você precisar de mim para qualquer coisa, para gravar vídeo para você, para postar seus vídeos aqui no meu canal, ou mesmo, gravar para você postar no seu canal, fique à vontade, você sabe que você pode me contactar a qualquer momento, que eu me coloco à sua disposição, para lhe ajudar no que for possível, foi o JT, e também o Thiago, hoje, no comentário, também no vídeo meu, ele também pediu a mesma coisa, para que a gente tentasse ajudar, essa corrente do bem, em favor do Clem, do Catec, e eu falei, bom, isso é importante, mas mais do que isso, eu já estava bem direcionado a fazer isso, por conta de uma situação que ela nem sabe, a minha esposa nem sabe disso, vou falar primeiro para vocês aqui, ela vai saber, quando ela estiver assistindo junto com vocês aí, que ontem, ela tem acompanhado, eu mostrei para ela a situação toda, ela tem acompanhado junto comigo aqui em casa, está em oração junto comigo, e ontem quando a gente foi dormir, ela me deu um beijo de boa noite, me abraçou, e ela pediu, amor, quando você, quando você for, agora dormir, tira um minutinho, conversa com Deus, e pede pelo Clem, aquilo ali, mexeu comigo, porque assim, apesar de eu não conhecer ele, a gente se coloca no lugar da pessoa, é um colega de trabalho aqui do YouTube, e a gente imagina se fosse com a gente, se fosse com o familiar nosso, a dificuldade que é, não poder fazer o que ele ama fazer, que é isso daqui, esses vídeos de tecnologia, quem ama isso, quem vive disso sabe como que é, sabe que o algoritmo do YouTube também é implacável, se a gente deixar aqui de cumprir com as nossas obrigações, com as nossas postagens, de acordo com o nosso cronograma, o nosso canal cai muito de rendimento, então, e ele que vive disso, então, é algo que é complicado, e a gente se sente parte disso, pertencente a isso, e é como se fosse um pouco com a gente, então, quando ela me falou isso, eu senti primeiro aquele primeiro impacto, e quando foi hoje, durante o dia, eu vendo ela colocar aqui no celular, ela colocando o celular no vídeo do Clem, lá do Katek, passando, e deixando o celular do lado, só para ficar rodando lá, deixando o like, só para dar engajamento, então, é isso que eu tenho para pedir para vocês, que se vocês puderem, é claro, o pedido meu aqui, vão lá, custa nada para você, gente, é rapidinho, entra no Katek, se inscreve lá no canal, se você não for inscrito, assiste os vídeos dele, os vídeos antigos, são vídeos excepcionais, ele tem muita qualidade no conteúdo dele, vocês vão gostar, tenho certeza absoluta disso, deixa o like, deixa um comentáriozinho lá, e não só façam isso, meus amigos, deixem passando também, pega o celular, pega o seu celular, quando você estiver lá, fazendo aula, vai tomar banho, vai almoçar, vai botar para carregar, coloque do lado, deixe passando, porque isso ajuda muito, se você só entrar e deixar só um like, o engajamento não é tão bom, a retenção é baixa, o YouTube não ajuda tanto, o algoritmo é difícil, então, deixe passando, você vai ajudar muito ele, e é o momento que ele vai precisar de apoio, seja o apoio nosso em orações, principalmente, meus amigos, em orações, e também, a parte financeira, que essa é a fonte principal, de renda dele, da família dele, então, se vocês puderem fazer isso, e como eu falei para vocês, mais do que isso, a questão da oração, acho que a oração, ela faz muito sentido, ontem, quando a minha esposa me abraçou, e pediu para orar à noite, eu pensei, e vi logo na cabeça, quando, uma passagem bíblica, Jesus disse, que, onde dois ou mais, estiverem lá, em nome dele, ele estará no meio, para interceder, então, eu pensei, nós dois, já estávamos conversando diretamente, Jesus estava ali, Deus estava ali, nos ouvindo, e certamente, já providenciando a cura do Cleide, e se vocês puderem também, fazer isso, aí da casa de vocês, com a esposa de vocês, com os filhos, com, enfim, multipliquem essa corrente, eu tenho certeza, que vai ser uma corrente mundial, em favor da saúde, do nosso amigo, ele está ali, ele tem uma fé inabalável também, pelo pouco que eu pude acompanhar, no Instagram dele, nos stories, ele e a família dele, estão com muita fé, e hoje também foi, coincidência, estava assistindo o vídeo, onde, Paulo Vieira falava, sobre a fé, sobre a fé, do homem, a pouca fé, mas, que a fé, move montanhas, inclusive, naquela passagem, onde, Jesus falava, que se você tiver a fé, do tamanho de uma semente de mostarda, você pode dizer, para aquele monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível, e como eu sei, que a fé, do Clem, em sua família, é inabalável, é gigantesca, como eu sei, que a fé de vocês, que estão aqui também, assistindo, e a força, que vocês vão colocar, nas orações de vocês, vai ser muito grande, eu tenho certeza, que em breve, a gente vai ter, o prazer, de ter o Clem, de novo, como apresentador principal, do canal dele, porque agora, nesse momento, vários youtubers, se colocaram à disposição dele, eu tenho certeza, que o Katek, vai continuar produzindo vídeos, mas que muito em breve, o Clem, vai estar de volta, fazendo aquele tanto, ama, e a gente precisa, nesse momento, enquanto ele não volta, dar a ajuda de vocês, para fortalecer, essa corrente do bem, então é isso meus amigos, eu não tenho muito mais, o que falar, só posso realmente, continuar em oração, e continuar, pedindo a todo mundo, e compartilhando o máximo, possível o canal dele, e peço que vocês façam o mesmo, que a gente possa ajudar, esse nosso amigo, um pouquinho de empatia, um pouquinho de fé, um pouquinho de amor, ao próximo, e eu tenho certeza, que vai sair todo mundo, bem dessa, um grande abraço meu amigo, Clem, se você estiver assistindo isso, a sua família, desejo melhoras, e saiba que aqui do lado, aqui na Maia, pertinho de onde você mora, você tem um colega, um amigo, você pode contar, o que você precisar, beleza meu amigo, grande abraço, melhoras para você, valeu e fui. o que você tem um colega, o que você tem um colega,